Olá, você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Angel é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui no jogo da Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Como de costume, iniciei esse vídeo exatamente de onde eu parei no meu vídeo anterior. Eu preciso reconstruir um robô, um robô que servirá de corpo para a sábia do espírito. A sábia que morreu milhares de anos atrás, mas como ela era a sábia do espírito, o espírito permanece. O espírito que agora precisa de um corpo que será esse robô que estou reconstruindo. O robô é composto por seis partes, o tronco que já estava aqui, a cabeça que eu consegui lá nas ilhas do céu. As ilhas que tem um formato de dragão. E aí o robô é composto pelo peitoral, a cabeça e quatro membros. Os quatro membros foram separados aqui nessa região, cada membro numa casinha, numa construção. Dos quatro membros, já peguei três, só está faltando o que está aqui, está faltando o braço esquerdo. Que eu já peguei, preciso levar lá até o robô. Essa caixa desse braço tem um formato diferente das outras caixas. Quem está acompanhando a série aqui no canal deve ter reparado nisso. Tenho que passar a caixa por essa lava? Eu acho que essa caixa é resistente ao fogo, não sei. Vamos testar, olha aí. Aparentemente é resistente ao fogo. Eu posso usar até a própria caixa para passar, mas eu não vou conseguir pegar ela lá do outro lado. Tem diversas maneiras para eu passar por aqui. Vamos tentar um negocinho ruim de fazer isso. É que como a lava está escorrendo, vai levar essa placa junto. Então eu tenho que grudar essa placa em algum lugar para fazer um caminho e tentar pegar. Eita, que beleza. A caixa é super resistente, mas super leve também. Não aguentou o peso da plaquinha aqui. Vamos tentar fazer um caminho então. Sempre que eu faço coisas assim, eu acho que eu estou roubando o jogo. Eu acho que o jogo queria que eu enxergasse alguma coisa aqui. Que eu não estou enxergando, não sei. É o certo. Mas vamos fazer umas plaquinhas. E eu uso essas plaquinhas. Deixa eu ver. O ruim é que a placa não gruda aqui nessa... Nessa... Nesse corrimão, vamos chamar assim. Nesse parapeito, vamos chamar assim. Ele não gruda aí. Então eu vou ter que fazer uma sequência de plaquinhas. Gastar... Ou eu posso gastar Ice Fruit. Mas Ice Fruit... Ah, não é tão difícil de achar Ice Fruit. Mas eu tenho mais Xuxo Jelly. Eu acho que já peguei tanto o Xuxo Jelly como o Ice Fruit. Mas eu vendi quase todas as minhas Ice Fruits sem querer, na verdade. Eu apertei o botão errado e vendi para aquele carinha que fica no estábulo. Que tem uma mochila gigantesca nas costas. Eu acabei vendendo para ele e me lasquei. Fiquei com poucas dessas Ice Fruits. Mas tudo bem. É mais fácil encontrar Ice Fruits do que encontrar rúpias. Então não foi um mau negócio, no final das contas. Os vendedores aqui no geral, tudo ladrão. Eles te pagam um absurdo pelo que você... Pelo que você... Um absurdo? Não. Eles te cobram um absurdo. O que você vai comprar deles é um absurdo. E o que você vai vender para eles, eles não pagam nada. Então eu tenho percebido que essa relação de compra e venda é mais ou menos 5 vezes. Então se você vai vender um negócio para eles, eles pagam 10. Se você vai comprar, custa 50, por exemplo. Só tem ladrão aqui nessa bagaça, aqui em Hyrule. Mas beleza. Já aproveita aí para deixar o seu like no vídeo. Não esqueça. Clica no gostei. Inscreva-se no canal. Você que não está inscrito é a coisa mais fácil do mundo se inscrever no canal. Então o botão inscrever-se, só você clicar nele que você está inscrito todo dia. Novidades aqui no canal. Vou precisar de mais plaquinhas. Não esqueça de deixar seu comentário, que eu também leio todos os comentários. Nem que seja um oi, um olá, para registrar sua passagem pelo vídeo. Deixa aí. Pior que essas placas, elas não estão... Elas não estão alinhadas, tá vendo? Eu não tenho muito espaço aqui. Umas ficaram mais para cima, outras ficaram mais para baixo. Na hora que eu colocar essas placas aí para fazer o caminho, vai me causar um probleminha, que no final das contas vai ser uma dimensão de uma placa que eu vou ter que saltar. Coisas piores acontecem aqui nesse jogo. Bom, é um jeito de passar. Eu já comecei a fazer assim, então vou terminar só de raiva. Acho que não foi um jeito mais inteligente. Eu poderia ter preso na própria caixa, na parte de baixo, ao invés de na caixa da parte de cima. Podia ter preso duas pedrinhas de um lado, duas pedrinhas do outro. Colocado a caixa ali no meio. E acho que daria para eu pular. Chegaria mais rápido do que fazendo esse monte de pedras. Mas tudo bem. Agora já me irritei. Quis fazer assim, agora vai ser assim até o final. Vamos levar essa caixinha com um formato bem excêntrico, tá vendo? A primeira caixinha que eu peguei, que foi a caixa da perna, de uma das pernas, ela tinha um formato retangular padrão. Não tinha esse formato. Um formato de caixa normal. Essa aqui tem um formato de caixa com esses rebaixos, tá vendo? Geralmente as coisas não são à toa no jogo Zelda. Por isso que eu estou falando que provavelmente era para eu ter enxergado alguma coisa ali que eu não enxerguei, provavelmente. Ah, não. Aqui, ó. É que é para eu ter enxergado uma coisa. É aqui, ó. Ah, é por isso que a caixa tem esse formato. Eu sabia que esse formato servia para alguma coisa. Mas eu estava achando que esse formato serviria para alguma coisa ali atrás onde eu estava. Porque eu estava achando que eu estava... No final das contas, eu fiz um jeito meio burro de passar por ali. Mas já comecei esse jeito. Falei, agora vai assim mesmo. Sabe quando você já está no meio do caminho e fala, ah, dane-se. O caminho é ruim e agora vai assim mesmo. Poderia ter usado vários outros caminhos. Poderia ter feito uma corrente de ar ascendente para passar por aquela lava e depois puxar a caixinha. Várias maneiras aí eu poderia ter usado para passar aquela lava. Aquilo não é um grande desafio. Mas eu estava imaginando que haveria uma maneira para eu usar a geometria da caixa. E não apareceu porque não era lá. É aqui nessa parte que eu estou agora que eu tenho que usar a geometria da caixa. Ela se encaixa perfeitamente. Vocês estão vendo que a caixa se encaixa. A caixa se encaixa perfeitamente aqui, ó. Onde ela tem que passar. Então, vamos colocar um volantinho. Eu chamo de volante, mas é óbvio que isso não é um volante. É um controle. Para eu poder... Será que ela vai com uma roda só capengando? Já que encaixou aqui, não vai. Ela entorta e aí trava. Então eu preciso de duas rodas. Queria economizar essa roda porque recurso zonar e está pela hora da morte. Você precisa de cargas zonais. Não é tão difícil você encontrar cargas zonais. Você encontra cargas zonais com os guardiões. Eu acho que em nenhum momento foi usado o termo guardiões para os robôs zonais aqui no jogo. Mas no Breath of the Wild eram chamados de guardiões. Então eu continuo chamando-os de guardiões. Agora vai ficar assim mesmo. Mais uma escadinha aqui. Vamos ver o que tem lá em cima. Repare que eu estou com as calças de minerador. As calças de mineiro. Opa! Um pôe aqui que vale... Essa chama vermelhinha vale por 20 pôes. Olha só. Você tem o pôe normal, azulzinho. O pôe verdinho que vale por 5. E o pôe vermelhinho que vale por 20. Lembrando que eu já mostrei para vocês que esses pôes aí você pode trocar por vários itens. Por essa camisa que eu estou usando. Por essa máscara que eu estou usando. A camisa eu comprei. A máscara eu ganhei. Essa máscara aí eu ganhei. Acho que eu até mostrei para vocês onde pegar essa máscara. Mas tem várias coisas que você... O Dark Link. Mostrei para vocês o Dark Link completo. Eu comprei o set completo do Dark Link com esses fantasminhas. Com esses pôes aí. Solta a rodinha. Vamos colocar a rodinha aqui. Que aí eu faço a corrente. Eu faço esse negócio assim. Enrolar na corrente. Olha lá. Olha lá a Daniela. Ué? Gente, mas isso era para dar certo, hein? Porque foi assim que a outra porta ali foi levantada. Que estranho. Foi usando uma roda. Olha lá. Era para a roda rodar. Enrolar essa corrente. E descer a porta. Não funcionou aqui. Que estranho. Parece que eu vi assim. Lá na outra porta. Acho que eu estou ficando louco. Deixa eu dar uma cacetada aqui para não ficar gastando minha bateria. Vocês estão vendo que a minha espada. Ela muda a forma. Ela é a Master Sword. De repente aparece aí um negócio azul. Meio mole na ponta. Que é a parte de um monstro que eu anexei na Master Sword. Assim como eu anexo. Já mostrei isso para vocês várias vezes. É um poder que eu ganhei. O poder Fuge. Eu ganhei lá no começo do jogo. Que é o poder para fundir coisas nas minhas armas, escudos, etc. Assim como eu posso fundir um item de monstro, por exemplo. Eu pego uma parte elétrica de monstro. E fundo numa espada. Para ficar uma espada elétrica. E além do poder elétrico. Eu ganhar mais dano. Eu posso fazer isso com a Master Sword também. Mas para qualquer outra arma. Espadas normais. Lanças, por exemplo. Bastão. Qualquer outra arma. Quando eu anexo uma parte de monstro. Fica a arma e a parte de monstro. Formando uma coisa só. A Master Sword não. A Master Sword, enquanto você não está usando. A Master Sword fica na forma de Master Sword. Aí só na hora que você bater. Que ela apresenta ali a parte de monstro. Indicando que está uma parte de monstro. Anexa na espada. Na Master Sword. Vamos ver o que tem nessa caixinha aqui. Se eu vou zonar. Agora que eu não preciso mais zonar. Eu até preciso. O Zonite continua servindo. Para o autobuild. Mas eu precisei muito de Zonite do passado. Quando você começa o jogo. Você é meio desesperado por Zonite. Porque você começa a usar dispositivo Zonite. Se você tem uma bateria só. E uma bateria só vai embora muito rápido. E aí você precisa de Zonites. Para fazer outras pilinhas. Outras baterias. Mostrei para vocês como fazer. Caramba o negócio vai embora pelo rio Nilo aqui. Espera aí meu filho. Não vai embora não. Joguei no rio o negócio vai embora. Se deixar vai saber onde isso aí vai parar. Bom. Mas ele está indo por enquanto na direção certa né. Mas tem uma curva de rio ali. E curva de rio é bom. Porque é lugar que as coisas enroscam. É onde fica lixo. Por exemplo. Por isso que tem gente que a gente chama de curva de rio. Porque quando a pessoa aparece só vem lixo né. Curva de rio é isso. Onde todo lixo que vem pelo rio e fica enroscado. É ali na curva de rio. Pronto. Peguei aí a última parte do robô. E agora o espírito terá um corpo. Assim eu espero. Depois de todo esse trabalho. Um trabalho absurdo. Para chegar nesse quinto sábio. O sábio do espírito. 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 Peguei aí. O caminho deve estar aqui. Por favor, Link, deixe-nos ir lá juntos. O caminho será muito perigoso. Desafortunadamente, este corpo de construção que você construiu para mim não é nada mais saudável. Há uma plataforma perto de onde podemos explorar o potencial. Olha só, eu posso montar no robô, apareceu ali. Ganhei um robozinho e pior que a saga do Quinto Sábio não termina nunca. Porque, nossa, faz tempo que eu estou procurando esse Quinto Sábio. Como é que começou? Ah, a saga do Quinto Sábio. O que é isso aqui, minha gente? Deixa eu ver. As armas... Ah, tá. Posso anexar as armas no meu robô também. Ah, que legal. Tá, o caminho é perigoso, então é melhor eu fazer paradas no decorrer do caminho para eu pegar recursos aí para o meu robô. Você pode anexar coisas, apareceu, mas tem todos os comandos escritos aqui embaixo da tela. Então não tem segredo. Olha só, eu posso anexar algo no braço direito, posso anexar algo no braço esquerdo e posso anexar algo nas costas também. Mas por enquanto não tem nada que seja interessante aí de eu colocar nas costas. Vamos dar mais uma andada? Então essa saga do Quinto Sábio, acho que dos cinco sábios, essa é a mais longa. Porque a saga dos outros sábios começa quando eu chego na região dos fenômenos. Eu chego na região dos fenômenos, descubro que tem um fenômeno, vou lá resolver o fenômeno, beleza. Encontro um templo e acho sábio. Aqui, isso começou com um templo lá no solo. Um templo que tinha um enigma para eu resolver, um templo próximo a uma Skyview Tower. Aí eu resolvi o enigma do templo, encontrei as três partes da roupa de choque para resolver o problema do enigma. Aí eu fiz um raio cair no lugar certo, ofereci uma carga zonai no lugar. Tudo isso para fazer a tempestade passar e chegar na ilha no céu, na ilha em formato de dragão. Então eu achei que no templo, o templo que eu encontrei, eu já ia encontrar o sábio. Não, não encontrei o sábio. O templo serviu só para me levar na ilha em formato de dragão no céu. Legal, achei a ilha no céu, falei, pronto, agora o sábio vai estar lá. Passei por tudo, lá na ilha do céu. Link, o dispositivo zonai, aqui... Ah, eu posso... Anexar algo nas costas é para aumentar a mobilidade. Eu posso anexar ventilador, olha aí. Que me dá uma propulsão ou eu posso anexar também um foguete. Gente, que legal, é que claro, o ventilador eu uso o tempo todo, o foguete você usa uma vez só. Muito legal. Então, eu fui para o templo... O sábio não estava no templo. O templo serviu para me levar na ilha no céu em formato de dragão. Fui para a ilha do céu achando que o sábio estava lá, não estava lá. A ilha no céu só serviu para me levar para um outro templo. Para eu achar a máscara, a cabeça do robô, me levar para um outro templo. Aí, nesse outro templo, me levou para o subterrâneo. Aí, cheguei no subterrâneo, eu acho o robô. Aí, o robô me leva para outras quatro casas para eu achar as partes do robô. Aí, eu acho as partes do robô, monto o robô e ainda tenho que achar agora a pedra do poder desse sábio. Quer dizer, não termina nunca a saga desse sábio. É a maior saga até agora. Estamos entrando numa região que eu não tinha explorado até então. Então, até já vimos que tem uma Light Root. Aquele coração que fica brilhante quando eu ativo. Tem uma Light Root aqui que eu preciso ativar. Mas, tenho que chegar até lá. Tem desafios. Podendo não perder tempo com esses monstros. Eu prefiro não perder tempo com esses monstros. Eu vou embora aqui para o meu objetivo. Então, temos esse mundo novo aqui na série Zelda. Que é esse mundo subterrâneo chamado de profundeza. A profundeza que você acessa pelos abismos. Cijoto. Light Root. Cijoto é o nome do santuário. Se eu olhar o santuário que está na superfície bem em cima dessa Light Root. O santuário leva esse nome. Então, a Light Root leva o mesmo nome do santuário que está acima dele. Trazendo luz aqui para essa Light Root. Ela vai iluminar essa região. Que vocês viram aí. A região é toda escura. E a luz também recupera. Corações partidos. El corazón partido. Recupera meus corações partidos. Aí também. Os corações partidos pelo Gloom. Por essa... Por esse lodo vermelho e preto aí. Que a gente vê no decorrer do jogo todo. Prontinho. Mais uma área liberada. Tem muita coisa ainda para eu liberar nesse jogo. A região ali próxima de uma das... Das estátuas de Barganha. Onde eu posso trocar essas alminhas. Os pois. Por itens. Mostrei para vocês isso no... No vídeo do Dark Link. Vocês viram. Obrigatoriamente, em cima de toda Light Root. Tem um santuário. Então, achou... Você está... Eu faço isso muitas vezes. Aliás, todas as vezes. Eu estou pesquisando aqui as profundezas. Achei uma Light Root. Eu já paro ali na Light Root. Aciono ela. E já olho o mapa em cima. Eu já olho o mapa da superfície. Para ver se... Se eu achei um santuário. Se tinha um santuário marcado. Em cima de onde eu estou. Se não tem santuário marcado. Eu marco. Porque tem um santuário lá. Depois eu vou para lá. Lembrando. São 152 santuários no total. 120 santuários na superfície. 32 santuários no céu. Nas profundezas do submundo. Não tem nem um único santuário. Só tem as Light Roots. 120 Light Roots. Apesar do comum em Zelda. Ser o mundo de Hyrule. O mundo de Hyrule. Não é o único mundo na série Zelda. Vários mundos já apareceram. Em diferentes jogos. Já apareceu no A Link to the Past. Por exemplo. Aparece o Dark World. O mundo escuro. Que é o mundo paralelo a Hyrule. Que aparece nesse jogo. A Link to the Past. É uma versão sombria de Hyrule. Não é a única versão sombria de Hyrule. Mas é uma versão sombria de Hyrule. E aí Hyrule fica sendo conhecida como Light World. Já que você tem Dark World. O mundo da escuridão. Você tem Light World. O mundo da luz. Então Hyrule é o mundo da luz. E Dark World. O mundo da escuridão. Isso você vê no... Caramba. Já dá para ver até. Acho que onde eu tenho que ir. Aquela luz. Lá na frente. Olha lá. Link. Nós estamos muito perto da Pedra Secreta. A Pedra Secreta da Sábia. Do Espírito. Vamos colocar uma... Uma bolinha dessa. Eita nós. Já estou vendo aqui que tem um monte de pedras para eu quebrar. Eu posso quebrar com essa bola aí de aço na minha mão. Mas aí eu vou gastar ela né. Então o que eu vou fazer? Vou usar o Yonobo. Yonobo. Que ele me ajuda a quebrar essas pedras aí. Então como eu falei. Vários mundos já apareceram. As vezes é até o mesmo mundo de outro jeito. Por exemplo. O mundo de Wind Waker. Que tem uma série completa aqui no canal. Da Legend of Zelda Wind Waker. O ruim é que eu tenho que esperar o Yonobo carregar o poder dele. Então em The Legend of Zelda Wind Waker. Tem a série completa do remaster aqui no canal. Escreve aí. ZELDA CJBR que você vai achar as minhas séries de Zelda. Tanto no Wind Waker. Como no Phantom Warglass. Você tem um mundo que é chamado de o grande mar. Porque o que você tem é um grande mar. Você não tem mais continentes. Você não tem mais esse mundo de Hyrule. Você tem um grande mar. E uma ilha aqui. Uma ilha lá. Uma ilha aculá. Uma ilha aculá. Mas não é um outro mundo. O grande mar. Não é um outro mundo. É o mesmo mundo. Só que o mundo foi alagado. Após o grande dilúvio. O mundo foi alagado. Então nós temos o grande mar. Mas é conhecido como o mundo daquele jogo. Mas o mundo que existia continua existindo ali embaixo. O que aconteceu foi um dilúvio que inundou toda a Hyrule. E aí só os picos. As montanhas. A gente vê várias montanhas em Hyrule. Essas montanhas no final das contas viraram ilhas. Formando ali arquipélagos. Depois que o mundo foi inundado. Mas em vários jogos. Você vai encontrar mundos diferentes. No Oracle of Seasons por exemplo. Tem o Holodrum. O Holodrum é uma terra. Para onde o Link viaja. E nessa terra. O Link é encontrado pela deusa Jin. que é uma das deusas douradas. A deusa Jin depois é capturada pelo general das trevas. Onox. O general das trevas. E... Jin é capturada e tal. E aí se desenvolve a jornada de Link. E você tem esse mundo Holodrum. Protegido por uma árvore gigantesca. Chamada... Árvore Maku. A Maku Tree. Árvore... Maku. E aí... O objetivo do Link é dissipar ali... A... A escuridão. Achar uma serbente de Maku e tal. E dissipar a escuridão. Eu acho que eu nunca tinha visto uma... Um depósito de Zonite. Olha que sacanagem. Eu... Precisando de Zonite o jogo todo. Para conseguir criar mais pilhas. Quando eu consigo criar as oito pilhas. Vou até colocar uma marcação aqui de minério. Quando eu consigo as oito pilhas. Aí eu acho um depósito mineral desse tamanho. Mas eu vou pegar. Porque como eu falei. Eu ainda preciso do Zonites. Para usar o... O autobuild. A construção automática. Lembrando que a construção automática. A princípio depende das suas construções. Quando você faz uma construção qualquer. Fica registrado no histórico. Claro que tem um limite. Sei lá. Do seu histórico. Ficam lá dez construções. Não sei. Dez, quinze construções. Vamos supor que são dez. Tá? Aí você faz a décima primeira construção. A primeira construção que você fez. Vai desaparecer. Você faz a décima segunda construção. A segunda construção que você fez. Vai desaparecer. E assim por diante. Mas. O legal nesse jogo. É que você tem os esquemas. Você encontra esquemas. Esquemas. Esse jogo é tipo Brasil. Tudo tem esquema. Né? Então você tem os esquemas. Esquemas são projetos. Projetos zonais. Projetos de dispositivos zonais. O primeiro esquema que eu encontrei. Foi de um avião. De um planador com os ventiladores. Foi um de um avião. Sempre que eu precisar de um avião. Eu não preciso ter as peças. Eu não preciso ter o planador. E os ventiladores. Para fazer o avião. Eu posso usar o auto build. E construir o avião. Sem ter as peças. Só que quanto menos peças eu tenho no lugar. Mais zonais eu gasto. Se eu tiver. Todas as peças. Para fazer o avião. Vai gastar zonais? Vai. Mas vai gastar sei lá. Nove de zonais. Se você não tem as peças. Vai gastar sei lá. Noventa. De zonais. Para você poder. Ele vai transformar o zonite. Em dispositivos zonais. Deu para entender? Então quanto mais esquemas. Você tiver. Melhor. Então pode parecer até. Para alguns meio chato. Ficar. Explorando o subterrâneo. Andando na escuridão. E procurando light routes. Para ativar. Mas você encontra várias coisas. Você encontra. Os zonites que você precisa. Você encontra. Caixas. Com os itens mais legais. Os itens. Mais legais. De roupas. As peças. De roupas. Mais legais. Você vai encontrar. Na profundeza. Você encontra. As estátuas. De barganha. E você encontra. Os. Guerreiros. Do clã. Iga. Quando você encontra. Uma. 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 Fortificação. Do clã. Iga. E você reconhece. Pelo símbolo. Do olho. De ponta cabeça. Que. Que é o. O símbolo. Sheikah. De ponta cabeça. Quando você encontra. Qualquer construção. Do clã. Iga. Já mostrei isso. Para vocês. Como é que funciona. Sempre tem. Um selo. Protegendo uma porta. E um. Guerreiro. Protegendo o selo. O guerreiro. Que está protegendo o selo. Você reconhece. Porque ele está protegido. Por uma esfera vermelha. Mas você dá uma flechada nele. Ele morre. Aí a flecha. A esfera vermelha. Se dissipa. O selo. Quebra. Na casinha. E você pode entrar na casinha. Na casinha. Sempre vai ter. Dois baús. Um baú. Que pode ser. Zonai. Cristalizado. E no outro baú. Vai ter um esquema. Então. Quanto mais. Você investigar o subterrâneo. E mais. Soldados. Vamos chamar assim. Mais guerreiros. Do clã. Você encontrar. Derrotando eles. Mais. Esquemas. Você encontra. Você pode encontrar. Alguém do clã Iga. Em qualquer lugar. Ele pode ser uma pessoa. Sentada aqui. Na frente. Você fala com ele. Ele vai fingir alguma coisa. E vai te atacar. Mas quando você acha a construção. Do clã Iga. Foi aquela que eu mostrei para vocês. Protegida pelos carrinhos. Que ficavam no trilho. Dando a volta ali. O tempo todo. Ali você sempre encontra um esquema. Então. Quanto mais você investigar. O subterrâneo. Mais. Do clã Iga. Você vai encontrar. Mais esquemas. Você vai encontrar. Beleza. Link. Espírito. É o templo do espírito. Ah. Mas essa construção. Não consegue escalar. Ela está dizendo. Mas. Todavia. Esse robô. Pode ser modificado. Para você ter acesso. Ao templo do espírito. Então. Vai Link. Precisa pegar. A pedra secreta dele. Dela. É. O que que ela está me dizendo. Para eu anexar. Um. Foguete. Nas costas do robô. E aí. Ele não escala. Mas aí. O foguete. Vai jogar ele para cima. E eu vou poder chegar. Neste aqui. Aqui. Orra. Finalmente hein. Aqui então. É o templo. Do espírito. Então. Achei o templo da água. Templo do fogo. Templo do raio. Templo do ar. E achei agora. O quinto templo. Que é o templo do espírito. Nossa. Será que vai ter todo aquele desafio? Olha aí. Spirit's Temple. O templo. Do espírito. Será que vai ter todo aquele desafio? É que esse templo. Não está parecendo tão grande assim. Não? Meio estranho. Esse templo aqui. Bom. Vamos ver. Vamos entrar no templo. Com o meu robozinho. Eu estou clicando aqui. Para desmontar. Sem querer. Eu não quero desmontar. Eu quero ficar no robô. Eu quero entrar no templo. Sei lá o que que vai acontecer nesse templo. Aliás. Isso é uma boa pergunta. O que será que vai acontecer nesse templo? Talvez. Seja inteligente da minha parte. Eu. Trocar a roupa do Link. Colocar uma roupa mais poderosa. Porque eu não sei o que vai acontecer aqui dentro. Então vamos colocar. A roupinha mais poderosa que eu tenho. Que são esses brincos. Nível 18. A camisa mais poderosa que eu tenho é essa 20. E a calça mais poderosa que eu tenho. Eu tenho duas calças 12. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. O que é isso? 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 Eu não sei. Eu tenho que agradecer. Eu tenho que dar a respeito. É por você que nós himamos recuperando meu escraperlho. Primeiro, minha intenção foi de se despertar quando você encontrou o Poripad. Depois de te guiar em minha construção e ajudá-lo em sua jornada. Eu não tinha esperado uma batalha com aquela mesma construção. Você tem sido muito adeus e eu estou agradecendo por todos os seus esforços. Link, aqui. Em nome de Minoru, sage de espírito, eu dou o meu poder para você. Eu acredito que você vai servir você bem. Com esse poder eu dou-me, um grande bondo foi fechado entre nós. E desde esse ponto, meu espírito vai morrer dentro desse conceito. Eu vou ajudar você como eu puder. Eu sou alguém que viveu em um passado distante, na era da fundação de Hyerle. Mineiro. As circunstâncias me forçaram a abandonar meu corpo e a me tornar um ser de espírito puro. Por muito tempo dormindo por Aped de Zelda, para compartilhar o que sabia, quando passou para suas mãos. Peço desculpas por nosso encontro ter sido tão adiado. A interferência do rei demônio é a culpada. No entanto, eu peço o seu perdão. Agora, para o tópico em questão. Em minha própria era, o passado distante de sua perspectiva, Zelda despertou como a sábia do tempo e apareceu diante de nós. O que devo relatar a você é uma tragédia que ocorreu na história de Hyerle. Em seu ponto crucial estava Zelda, que possuía uma pedra secreta e atravessou o tempo. Ela tomou uma decisão importante naqueles dias passados. Eu gostaria que você soubesse da determinação que ela colocou naquela lâmina. A Master Sword, a espada mestra. Long ago, meu povo, conhecido como a Zonai, veio de baixo do céu para a surface do mundo. É dito que eles eram descendentes de deuses. Eles pegaram tesouros de esses mesmos deuses. Especial de pedras, capazes de amplificar as habilidades de aqueles que possuíram. Usando o conhecimento da Zonai, meu irmão, Rauru, se tornou um grande líder. Ele conheceu uma jovem chamada Sônia, e eles iriam casar. Rauru criou Sônia uma das escritas segreditas. Todos eles procuraram estabelecer o seu reino. Isso é como o reino de Hyerle, com Rauru e Sônia como seu primeiro reino e reino, veio a ser. O futuro se parecia muito brilhante. Mas, a tragédia se derrubou. Um homem de grande malha surgiu do deserto. O líder do Gerudo, Ganondorf, matou a Sônia e roubou a sua escritura segredita. Usando a escritura segredita, Ganondorf transformou em um reino de Mãe. Rauru criou um reino de Mãe. Ele criou um monte de monstros e atacou. Hyeru se levantou para enfrentar esses atos, mas o poder de malha dirigindo os monstros forward estava estragando. Os defensoros estavam no brinco de derrubar. Rauru então chegou a fazer um plano para transformar a luta da guerra. Ele entrou as escritas segreditas para os guerreiros com habilidades excepcionais. Eles se tornaram sages e se reuniram em um esforço para finalmente derrubar o reino de Mãe. Rauru e os sages outnumberaram o reino de Mãe e deveria ter sido capaz de detá-lo. Mas... O poder de Mãe de Mãe de Mãe se tornou longe de qualquer coisa que pudemos ter imaginado. Eu não consegui agarrar sua força. E aí Rauru... Ele se dedicou a um último ato. O que é 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 o que é, Ganondorf? Curum. Do you find my heart and steal my magic? Do you plan to hold me here? And a clever way to solve your problems. But are you ready to pay the price for this? Don't be so smug. I know exactly what it will cost me. Rauru! Thousands of years will pass on the blink of an eye. You only delay the inevitable. You're wrong. Years from now, someone will appear with a sword that seals the darkness. A swordsman with the power to defeat you. Link. Remember this name. Link. Interesting. I look forward to it. See you at the top of that. I'd love you. I've loved you. I'll see you at the top of that. I've loved you. To be continued. I appreciate you. Você conhece essa tragédia Como a guerra do aprisionamento Já ouvimos falar dela Várias vezes Embora levasse Tudo o que podíamos dar Conseguimos Aprisionar o rei demônio Aprisionamos ele, mas usando Tudo que a gente tinha Mas fui ferida no processo Meu corpo estava prestes A expirar Foi quando Zelda veio até mim Carregando uma espada Deteriorada e quebrada Sim Você se lembrará de como a Master Sword desapareceu da sua mão No Templo do Tempo A partir daí Viajou para um passado distante Aparecendo nas mãos de Zelda E agora Você a segura mais uma vez Você está dizendo que a sword viajou durante o tempo A mesma forma que você fez? Sim, mas mais importante Em meu tempo E a partir de última época O rei demônio O rei demônio O rei demônio O rei demônio Estava vulnerável Mesmo alguém como ele tem vulnerabilidades. Então, o que você está dizendo que nós fazemos com a sword? Over time, a sword de Mestre está capaz de absorver o poder sagrado, pode heal-se, e até crescer. Estou curioso. Se nós pudermos empoderar ele dessa forma, poderia ser a chave para o Dêmon King. Mas... pode levar anos para que a sword seja fortemente forte. O poder que o Dêmon King wields... Eu não vejo como isso pode ser feito. Seria impossível para você ter um poder sagrado por tanto tempo. Eu posso pensar em uma maneira. Você quer dizer... Sim, eu posso fazer isso. Eu tenho que. Eu disse, esse ato é forbido, por uma boa razão. Isso significa que você se derrubar... Oh, Minoru! Você... não será capaz de mudar de volta. O momento em que eu tinha a sword, eu sabia o que fazer. Eu sabia que isso foi por isso que eu vim para essa era. Eu... 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 Eu quero restaurar a sword de Mestre e entregá-la para a Link. Eu entendo. Eu entendo. Você realmente... tem que fazer a mente? Muito bem, então. Como Zonai, eu pego minha parte de culpa por esses eventos. Então, eu também vou me dedicar a esse objetivo e a esse herói de você. Para a sword de Mestre, eu vou fazer tudo que eu puder. Mesmo se meu corpo se derrubar, eu ainda vou estar com você em espírito. Depois, Zelda e eu discutimos estratégias. Nós estabelecemos as bases para guiá-lo em um futuro distante. Antes que o gloom da escuridão tirasse minha vida, tornei-me um espírito e entrei no Purapad. Então, Zelda fez o que achou que deveria e começou o processo proibido. Ela acreditava que você usaria a espada mestra para derrotar o rei demônio e restaurar a paz em Hyrly. Você já tem em mãos a esperança que Zelda deixou para você. A espada que sela a escuridão. A Master Sword. Vá agora, Link. Com a espada da esperança que Zelda deixou para você, você certamente derrotará o rei demônio Gennondorf. E eu ganhei agora o Sábio do Espírito. O voto do Sábio do Espírito. No final das contas, todos os sábios, eles prometeram lealdade. Prometeram lealdade a este propósito. Trail of the Master Sword. Ah, eu já completei o Trail of the Master Sword porque eu já peguei a Master Sword. Se duvidar, era para eu ir atrás da Master Sword agora, né? Por isso que o Link age como se ele não soubesse. Que a Zelda se transformou no dragão. Porque só quando eu vou atrás da Master Sword, é que aí eu descubro mesmo que a Zelda se transformou no dragão. Talvez agora sim ele dê essa informação. Ah, esse aqui, ah, tá pronto para produzir só. É um construtor. Mineiro me criou para desbloquear. Ah, tá. Esse aqui é um... É um robô que constrói coisas. Ele vai... Ele constrói armas especiais. Ah, o Zonite vai... O Zonite não vai se tornar inútil nunca, ó. Porque o Zonite eu posso trocar por armas aqui. Por armas zonais. Legal isso aqui, hein? E esse... Opa, esse robô aqui tem uma missãozinha. Deixa eu já ver. Fui incubido por mineiro de coletar materiais das profundezas. Isso foi feito para ajudar a sua pesquisa. Meu progresso foi interrompido quando o servo do rei demônio ocupou o templo do espírito. Seus esforços permitiram que eu voltasse ao meu dever. Apresento-lhe aos meus mais profundos agradecimentos. Este é um dos frutos da minha escavação. Leve-o com a minha gratidão. Nossa, Ancient Blend, 50 de poder de ataque. Em tese, acho que isso é a arma mais poderosa no jogo, hein? Eu informei anteriormente que mineiro me encarregou de escavar materiais nesta vizinhança. Um desses materiais era o Zonite. Peço-lhe que me ofereça tudo que puder dispensar. É claro que o pagamento seria oferecido em troca. Posso oferecer uma lâmina antiga para cada 50 peças zonais que você oferecer. Peças de Zonite, na verdade. Você já tem uma quantidade suficiente de Zonite. Vai querer trocá-la por uma lâmina antiga? Sim, vamos trocar. Muito obrigado pelos materiais. Pegue isso em retribuição. Essa lâmina antiga, pior que você não pode anexar ela em armas. Mas você pode criar a coisa mais poderosa em tese no jogo. Traga-me mais materiais se quiser outra lâmina antiga. Eu ficaria muito feliz em negociar com você. No momento apropriado... Oh, tem até um sidequest aí, ó. Que eu já completei porque eu já dei os Zonites pra eles. Legal. Inicio e termino. Vários sidequests aqui. Então essa Ancient Blade, em tese, é a coisa mais poderosa do jogo. Porque se tem uns inimigos aqui absurdamente poderosos. E talvez você precise dela. No momento adequado, eu vou mostrar pra vocês como usar isso aí. Eu até tava confundindo isso com outra coisa que eu achei que fosse isso aí. Essa Ancient Blade. Então, legal. Mineru contou a história dela, como outros contaram também. Os sábios fizeram um voto por esse propósito. Que todos iriam ajudar a parar o Rei Demônio. Então temos agora o sábio... Temos o Rei Rauru comigo, porque o braço dele tá comigo. Então, em tese, eu tenho o poder do Rei Rauru. Temos o sábio do fogo. Sábio do ar. O sábio da água. E a sábia do raio. E temos agora a sábia do espírito. Aí você fala, só que em tese, nós somos menos agora. Porque não temos a sábia do tempo. Não temos a Zelda. Sim, mas temos a Master Sword. A Master Sword eles não tinham. E como eu já tinha falado pra vocês. Vocês viram que o Ganondorf, ele não se importa com o tempo. Na hora que o Rei Rauru foi aprisionar ele. Ele falou, não tem problema, você só vai atrasar. Você só vai atrasar que é a minha vida. Mas, não tem problema. Porque isso vai passar num piscar de olhos pra mim. E aí eu vou voltar. E vou continuar o meu trabalho. E aí o Rei Rauru, que sabia do Link por causa da Zelda. Ele fala, é, mas quando você voltar, vai ter um herói chamado Link te esperando. E ele fala, guarde esse nome, Link. E o Ganondorf repete, Link. Por isso que o Ganondorf, quando ele acorda. Quando a gente encontra ele, debaixo do castelo de Hyrule. E ele acorda. Ele, ele me conhece. Ele fala, ah, você então é o Link. E ele fala, pô, mas é essa espadinha que você tem? Que se quebra tão facilmente ao meu poder? É, só que agora a espadinha tá um pouco melhor, né filho? A casa vai cair pro seu lado. Legal. E a Mineru se machucou. Ela tava pra morrer. Por causa dessa batalha. Rei Rauru se sacrificou. Pra segurar o Ganondorf. A Mineru teve que... O seu corpo ferido. Teve que abandonar o corpo e sair em espírito. E os quatro sábios, eles não morreram. Morreram depois com o tempo. Tanto que os quatro sábios viram a Zelda se transformar em dragão. Eles estavam lá. Dá pra ver isso no vídeo. Então eu tinha dado o mineral Zonite pra esses bichos comerem. Eles comem... Não, Zonite não. Eles comem Luminous Stone. Eles comem Luminous Stones. E eles fazem totosinho aí de outros minerais. Em tese, é só coisa meio, né? Não grande coisa que eu tô achando o que no final das contas. Eu tô achando... Achando Pederneira. Eu tô achando... Esqueci o nome do outro, caramba. Eu tô achando os minerais menos valiosos. Mas eu acredito que se eu continuar alimentando eles... Tô achando âmbar. Âmbar, Pederneira, basicamente isso. Mas acho que se eu continuar alimentando eles... Chega uma hora que eles vão liberar minerais melhores. Rubi, Safira, Topazio, Opala e até Diamante. Se eu continuar alimentando. Então eu venho aqui, pego os recursos, alimento de novo. Depois eu volto. Bom, gente. Uma hora de vídeo. Praticamente. Esse aqui vale o like, hein? Deixa seu like aí. Seu comentário também. Leio todos, como eu disse. Não esqueça de compartilhar esse vídeo. Apresente a CJBR para os seus amigos. Você que gosta de um trabalho diferenciado, informativo. Olha aí. Pederneira. Pederneira e âmbar, basicamente. Mas vou continuar alimentando. Uma hora vem Diamante aí. Então obrigado mesmo pelo like. Pelo comentário. Pelo apoio. A você que tá compartilhando. Apresenta a CJBR para os seus amigos. E hoje eu vou ficando por aqui. Desejando um ótimo dia a todos. E até o próximo vídeo. Então é isso aí, galera. Valeu. Até mais. Fui.